Eu não me interessei pela política, eu fui jogado na política. O PDS, na época, do Maluf, me chamou para concorrer à campanha de deputado estadual e eu concorri àquela e depois, mais cinco, eu ganhei seis eleições para deputado. Então, eu acho hoje que o problema de segurança pública está relacionado sim às cidades. É nós que sofremos aqui com o que está acontecendo. Estamos entrando com um projeto para acabar, por exemplo, com esses bares funk, que é o maior absurdo que existe. A gente trabalha com rádio também e essa reclamação tem a constante. Droga, maconha, sexo, inclusive com crianças. Entendeu? O cara quer chegar em casa, ele não consegue chegar e ele quer sair de casa, ele não consegue sair. Então, veja, para você fazer um baile, você é obrigado a pedir autorização do bombeiro, pedir policiamento, qualquer clube, para que haja autorização. E um grupo de pessoas fazem isso em qualquer lugar de São Paulo. Então, a gente acha que através de um projeto de lei e o governo municipal auxiliando, evidentemente, a gente pode acabar com isso. Não, evidentemente, nós vamos trabalhar na área da saúde, educação, transporte. Evidente, aquilo que for de interesse do município, nós vamos agir, vamos estudar, vamos pensar, vamos trabalhar. Eu acho que, primeiro, dignidade, honradez foi o que eu fiz nos meus 24 anos. Graças a Deus, nos 24 anos da minha vida pública, como de policial, eu posso olhar no olho de qualquer um, não tenho que me esconder de nada, não tenho que esconder nada de ninguém. Então, eu acho que isso, para mim, é muito importante. Tanto é que ganhei seis eleições para a deputada estadual, já tive 207 mil votos aqui em São Paulo. Na última, tive 70 mil. E a gente voltou a uma campanha muito dura. Estou muito feliz de estar aqui. É importante colocar isso. Não é que sobrou, não. Eu fiquei muito feliz, inclusive com a minha vitória, que a gente tem chegado. A gente chega com o Telhada, que saiu da rota esse ano, com o Camilo, que foi um grande comandante, como o Telhado foi da rota. O Camilo também foi um grande comandante militar, comandou 100 mil homens, só que eles saíram agora. Eu saí da rota há 30 anos atrás. Então, a gente volta, a gente fica feliz com isso, em poder estar aqui representando a população da cidade de São Paulo.